Os treinamentos que eu tô tendo com o Frank Deleuze, tô gostando muito, tá sendo muito gratificante. Cada dia que passa eu tô aprendendo sobre marketing digital. Você, Franklin, é uma pessoa que tem muito conhecimento, tá agregando muito valor pra gente, pra nossa equipe, pra mim principalmente. Eu só tenho a falar tudo de bom sobre você, sucesso sobre sua carreira. É isso, vamos aí, vou aprender mais com você.